E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu tô aqui no Viva Parque porque chegou uma nova maquete de empreendimento aqui nesse primeiro bairro, Parque do Brasil. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre renda passiva. Vou justificar lá dentro, quero mostrar pra vocês e eu vou mostrar um pouquinho da maquete. Bora lá? Olha só gente, que bacana que é esse lugar aqui, meu. Vou falar baixinho porque tem bastante gente aqui dentro, mas dá uma olhada. Olha só, essa aqui é a maquete do Viva Parque, da primeira e da segunda etapa. Qual que é a ideia aqui? Olha só, esse bairro aqui é o primeiro bairro, Parque do Brasil. Projeto de Jaime Lerner, um arquiteto super conhecido, mundialmente conhecido. E aqui é o acesso principal, os lagos, tá vendo? Aqui é o vista que tá em obra, aquele edifício lá atrás, ó. Lá fora, ó, tá vendo? Tá em obra já. E aqui a gente vai ter os lagos, os mercados, um lugar super bacana. O vértice é aquele ali que tá com aquela maquete ali naquela ponta, tá vendo? Outra hora eu vou falar sobre esse empreendimento pra vocês. Mas hoje o objetivo é falar sobre o Voz. O Voz é aquele empreendimento que tá ali, tô apontando pra ele, na frente da universidade. Isso mesmo, vai ter uma universidade aqui dentro do bairro. Na verdade, esse bairro aqui é uma smart city, tá? É uma smart city porque aqui vai ter uma... É um bairro, um ecossistema autossustentável. Você vai ter aqui desde o Colégio Bom Jesus, que é um colégio bilingue, colégio muito conceituado aqui no sul do Brasil. Centro médico com especialidades aqui dentro do próprio bairro. Embaixo dessas torres aqui a gente tem uma grande área de mall, né? São lojas. Aqui também a gente vai ter uma área de mall aqui na frente também, ó, tá vendo? Embaixo de todos os prédios. Então a gente vai perceber que aqui, além de ter residenciais, por exemplo, aqui no vértice a gente vai ter residenciais, eu também tenho offices, tá? Tenho uma área de escritórios. O que que vai acontecer nesse ecossistema aqui? A gente vai ter vida. Aqui, depois de todo esse bairro pronto, nós vamos ter cerca de 25 mil moradores, né? Então aqui eu tenho só a primeira e a segunda etapa do bairro. Mas como eu disse pra vocês, eu quero falar um pouquinho sobre renda passiva. Eu vou mostrar pra vocês essa maquete aqui, eu vou explicar o que que eu tô falando. Olha só. Essa aqui é a maquete do Voz, ó. Esse aqui é o empreendimento que vai ficar em frente à universidade. Qual a ideia e qual o conceito desse empreendimento? Aqui a gente tá falando de flats, tá? De estúdios, né? São apartamentos menores com um quarto ou com ambientes integrados. Aqui eu posso ver que tem ali um quarto e aqui o living, tá vendo? E ele tem muita área comum, muita área de integração. Então é um prédio que é bastante jovem. Ele tem um apelo jovem, né? Justamente pra atender esse público. E aqui a gente vai ter um imóvel que vai atender justamente toda a demanda que vai haver aqui dentro desse bairro. Demanda por locação, por moradia. E muita gente está procurando esse tipo de investimento pra alugar justamente pra estudantes e pra pessoas, casais ou solteiros, enfim. Pessoas que querem mais comodidade, mais conveniência no edifício só. Olha só que bacana que a gente vai ter aqui em cima, ó. Essa aqui é a área de lazer. São várias áreas de lazer aqui no empreendimento. Essa aqui é uma delas que fica na cobertura. Tem área aqui com o furô, tá vendo? Olha que bacana. Aqui uma área de pizza, um espaço gourmet, super bacana. E aqui no centro do prédio também tem mais essa área aqui. Olha que legal. Área de convivência. Aqui dividido no prédio, em algumas fases do prédio, a gente tem áreas de lazer diversas, tá? E aqui em cima na cobertura tem toda essa área de contemplação, ó. Uma área onde vai ser bem democrática, todos vão poder usar e contemplar toda a beleza do bairro. Olha que legal onde fica a piscina aqui em cima. Show de bola, hein? Inclusive com o mercado, ó. Vai ter uma loja de conveniência, o mercado aqui, pra atender a demanda dos jovens, né? Jovens normalmente querem conveniência, não tão preocupados em fazer rancho, que nem a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina, né? A academia completa, olha só que bacana. Show de bola, né? Mas deixa eu te falar sobre a ideia da renda passiva. Aqui a gente vai ter apartamentos a partir de R$450 mil, tá? Nesse empreendimento. A partir de R$450 mil. Onde a gente tem uma perspectiva de retorno do teu investimento de até 0,8% com renda de locação. Olha só que bacana. É uma forma de você garantir a sua aposentadoria sem depender tanto do teu esforço. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse empreendimento, entre em contato com esse telefone que tá aqui embaixo, que eu retorno pra você e a gente vai conversar um pouquinho. Mas aproveita, Viva Parque, tá sendo um tremendo sucesso. É um bairro que já tá em expansão. Semana que vem eu vou gravar um vídeo aqui, mostrar as casas que estão surgindo. Mas é um bairro sensacional. Tem muita gente já apostando nesse bairro. E apostando é aquela aposta que você faz meio que garantida, né? Um negócio que vai dar certo. Já tá dando certo e tá sendo um sucesso. Forte abraço. Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família. Fui!